Jesus, que me ferram o ar Nhi Bespinah Abro-me dê-re ou lã Nhi Má-f consigo Jesus, que me ferram o ar Nhi Bespinah Vem vê lo ar Nhi Má-frici Jesus, que me ferram o ar Brico Vê-re ou lã Vem vê lo ar E na ponte máis, não deixa eu ser Calão rai, hoje eu desenho de chanxê Calão rai, hoje eu desenho de chanxê Calão rai, não vai vir Hoje eu desenho de chanxê Calão rai, hoje eu desenho de chanxê Amém, amém. 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 e eu também, o senhor, eu gostei de dizer que o senhor tinha feito aqui para mim, eu gostei de dizer que o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, a gente passa a fazer um bocadinho, então você pode me dar um pouco pra mim. O senhor, o senhor, é um rousse? Ok. Então, o senhor, o senhor que o senhor, que o senhor faz parte da minha casa, que a fã de um momento em casa, então você consegue fazer isso aí? Música 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 Música